Vocês vão me desculpar, mas cozinha é fundamental e cozinha tem que ser bonita e cozinha tem que ser inteligente, né Maria Lúcia? Verdade. Porque cozinha burra é a pior coisa que tem, cozinha mal planejada, cozinha que você bate, que você não alcança, que cansa inclusive, não é verdade? É verdade, tem que ser tudo planejadinho, né? Tem que ser planejado, bem feito, teu tamanho, pra acomodar tudo, pra ser prática, pra ser bonito, pra ser agradável, porque afinal de contas, a gente passa um tempo enorme dentro da cozinha, né? É verdade. E quando você pode sair dela, vem as visitas e fica tudo na cozinha, quer dizer, cozinha tem que ser e é um lugar especial da casa. Aqui na Cozinhas Inteligentes, você encontra preços arrebatadores, cobrem qualquer oferta, fazem orçamento gratuito pra você, instalação grátis, quer dizer, tem muitas vantagens. Olha, essa cozinha que você tá vendo aí, é a Londres, a parte superior dela tá saindo três parcelas de R$64.500,00 e a parte inferior, três parcelas de R$33.000,00 cruzeiros. É uma super oferta, né? Um preço, nota 10. E essa aí que tá aparecendo é a Marajó, já com o balcão, sabe quanto? Três parcelas de R$109.000. R$109.000, três parcelas fixas. Barrão, barão. E essa aqui pra terminar, olha, é uma cozinha muito bonita, como é o nome dessa Valência, né? Valência da Karina. Bonita demais. Bárbara, três parcelas de R$120.000,00. Olha, pensou em cozinha? Vale muito a pena você vir conferir aqui, tá? Cozinhas Inteligentes vai ter essa promoção esse fim de semana, das 10h às 18h. E na segunda-feira, das 9h às 19h30, só, não deixa pra terça-feira. O Antônio de Barros, R$1014,00, no Tatuapé, Avenida Conselheiro Carrão, 2027. O telefone é 203-3137. Maria Lúcia vai estar aqui com toda a equipe pra te atender. Qualquer orçamento. Então, tá gerando o quê? Bem, bem.